A operação contou com a participação de policiais do Serviço de Inteligência do Comando Geral da Polícia Militar e de policiais civis do 5º DP, no Anjo da Guarda. Com a quadrilha, a polícia apreendeu um revólver, calibre .38, munição, facões e celulares. Houve dois assaltos ontem na área da Vale, entendeu? Aí nós passamos a fazer diligência aqui, o 5º Distrito, com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, onde descobrimos que um dos autores seria o Ere, que já é velho conhecido daqui, né? Já mandamos várias vezes para a penitenciária e prendemos o Ere na cidade operária e ele delatou o restante do grupo, da quadrilha. Foram presos Luziane Silva Alves, Alusa, Alexandro Reis Paixão, o Alex, o Herbert Silva Cardoso, o Neguinho e Nathanael Cerejo Cardoso, o Ere. Esse, segundo informações da polícia, era o chefe da quadrilha. Ele já foi preso pelo menos quatro vezes pela polícia, pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma. Na delegacia, debochou da situação. Eu escolhi essa vida para mim, eu vou ter nela, até a morte. Eles fizeram uma coisa errada, eu estava dormindo, foram me acordar, é só? É porque eles não me ligaram, me vim. Cansei de vir. Minha família é grande demais, eu tenho até juiz, embargador e tudo, mas não sabia se me solta, mas não só direito. O Ere aqui, o Nathanael Cerejo Cardoso, isso aqui já é freguês daqui. É a quarta vez que eu vou meter no xadrez. A quarta vez. Olha, ele é tão danado que o tempo passou por cima do pé dele aí, ó. Cortou, tirou um pedaço aí de roubando lá, não sei o que que estava roubando lá dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. É reconhecido. Ele disse que ele não está nem aí, que ele entra e sai na hora que ele quiser. É, ele disse que não é parente de não sei de quem aí, de embargador, juiz. Ele está dizendo aqui. Todo mundo está testemunhando. Ainda vem ameaçar o policial dizer que ele é parente de embargador. O 5-7, a arma, está dizendo, é minha. Está dizendo, roubo, quem fez sou eu. Só isso aí que eu fiz. Mas não vem botar negócio de homicídio, que você não vai colar, que não vai assinar por você pode me matar. Mas não vai assumir nada. Isso aí não tem homicídio. É o 5-7, roubo, furto, pode pegar o de arma e a associação criminosa. Não tem homicídio. Isso aí não está certo.